Boa noite, meu pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vive por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei nesse dia Peço o teu perdão Meu senhor, meu pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Boa noite, pai eterno Boa noite, meu senhor Boa noite, meu Deus Estamos juntos mais uma vez Estamos juntos, juntos, juntos Juntinhos Aqui, nesta noite Abençoada Nesta noite abençoada Na TV das bênçãos do pai Eu, padre João Bosco Rodolfo e toda a equipe Entrando em sua casa Entrando em seu lar Nesta noite de terça-feira 28 de fevereiro Acabou o mês Acabou o mês de fevereiro Quem iria fazer alguma coisa Em fevereiro, não fez? Já foi, hein? Já foi Amanhã, primeiro de março Bênção do pai eterno Bênção de Deus Ao vivo, ao vivo, ao vivo O Brasil inteiro O Brasil inteiro Reza conosco O Brasil inteiro Acompanha o programa Boa noite, meu pai Nas noites maravilhosas Da TV Pai Eterno Nas noites abençoadas Da TV Pai Eterno E eu vou falando com você E eu vou rezando com você E eu vou perguntando Como você está? Está feliz? Está bem? Está animado? Está animada? Ou não? Não, padre Eu estou meio preocupado Eu estou meio Meio aduentado Meio Ah, não Mas levanta a cabeça Anima, anima, anima Naquilo que for possível Faça, faça o possível Porque para Deus Para Deus nada é impossível O resto a gente deixa com Ele, meu amigo Ah, o resto O resto a gente deixa com Ele, minha amiga E é assim que a gente vai tocando a vida Fazendo o possível Fazendo o máximo que a gente puder E Deus vai atrás E Deus vai na frente E Deus vai junto E Maria passa na frente Não é mesmo? Maria passa na frente Por isso coragem Coragem A partir de agora Ânimo, coragem Levante a cabeça Estamos juntos Nesse programa abençoado E agora A partir de agora Você liga Você liga no telefone Que aparece aí No seu televisor O telefone Dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno O telefone Que você conhece 62-3506-9800 62-3506-9800 Nesse telefone Você liga Faça o seu cadastro Torne-se um filho amado Do Divino Eterno Uma filha amada Do Divino Pai Eterno E assim a gente vai Cumprindo as nossas Obrigações E quaresma É tempo de gesto Concreto Quaresma É tempo de gesto Concreto Então Nesse telefone Você faz seu cadastro E faz seu gesto Concreto Porque aqui a gente Tem tantos trabalhos Sociais São crianças São idosos São famílias Atendidos pelos filhos Do Pai Eterno E você é um E você é uma É a nova casa do Pai Construindo E vai ficar maravilhosa E vai ficar linda E vai ficar demais Show 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 E também a TV Pai Eterno A TV Pai Eterno 24 horas Olha aí Eu fui falar que é show Show apareceu Aí a nova casa do Pai Tá aí a nova basílica A imagem As imagens aí Da construção Tá bonita Demais 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 E olha só E olha só Os tijolos Os blocos de concreto Já estão subindo A partir desse mês E dia 4 Sábado que vem agora Preste atenção aí Meu amigo Preste atenção aí Meu amigo Eu vou dizer hein Dia 4 É sábado agora hein Sábado agora Dia 4 Às 5h30 da tarde Na missa que é transmitida Pela TV Pai Eterno Pela Rede Vida Será lá no canteiro de obras hein Vai ser lá E aberto Para todo mundo entrar Ah padre Eu posso ir lá Pode Aí eu bora aqui Iporá Goiânia Acreúna São Luís Pode chegar E terminar de final de semana Meu amigo Pode vir E a gente vai rezar a missa 5h30 17h30 da tarde Lá no canteiro de obras Aí debaixo dessa Debaixo dessa maquete aí Perdão Maquete é ilusão Debaixo dessas obras aí Perdão Debaixo aí A gente vai rezar aí 5h30 da tarde Ah e o programa Boa noite meu pai Vai ser lá hein Vai ser de lá também Você vem Participa da missa E depois da missa Em seguida Em seguida E se acabou a missa O padre já toma o microfone Do celebrante lá E já Já começa o programa Boa noite meu pai hein É sábado que vem agora Dia 4 5h30 17h30 A missa Vai ser aí Aí no canteiro de obras Da nova casa do pai hein Maravilha Rodolfo Rodolfo vai estar lá Sábado que vem Eu vou padre Com o senhor Se o senhor não tocar comigo Você vai ver Ah é Rapaz Nós vamos fazer maior peça lá Nós vamos fazer um show Acabar a missa A gente Eu laço o microfone Do padre Macorelli lá E a gente começa Ripa na chulipa É isso aí É mãe Já pensou Eu quero ver A sua animação lá Nós vamos cantar Nós vamos animar Acabou a missa Vai ser uma hora e meia De programa Boa noite meu pai especial Com muita gente Céria Valadão Rodolfo Banda Padre Boscão E todo mundo É ó Pode Já pensou Que maravilha Pois é Vamos torcer Para dar muita gente Para eles vão acompanhar O programa ao vivo Assim de pertinho Porque tem muita gente Tem vontade de acompanhar O programa E está na sua cidade E olha É uma boa oportunidade Para você poder vir Participar ao vivo Conosco aqui do programa Boa noite meu pai Tá bom Como o padre falou Sábado Logo após a celebração Das cinco e meia Que também vai ser lá Nas obras Já começa o programa Boa noite meu pai especial Antecedendo o sexto dia Da novena mensal Em preparação Para a grande festa De dois mil e vinte e três Da nossa romaria Do pai eterno Tá bom E olha Para você que está Na sua casa agora Seja muito bem vindo A esse programa Lindão Que é o programa Boa noite meu pai Aqui direto da igreja matriz Essa igreja é maravilhosa Linda demais né padre Tão acolhedora Tão lindinha E olha Você pode mandar Sua mensagem para a gente Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Fácil fácil A TV Pai Eterno Tem um perfil Em qualquer um Desses aplicativos Em qualquer uma Dessas redes Instagram Facebook Twitter TikTok E tem também Um canal lá no Youtube Onde são postados Todos os vídeos Da programação Da TV Pai Eterno Inclusive O vídeo Tá certo Lá do programa Boa noite meu pai Hoje então Nós vamos ter o programa ao vivo Amanhã já está lá no Youtube Se você não é inscrito No canal da TV Pai Eterno Fácil Você acessa o canal Da TV Pai Eterno No Youtube Se inscreve E ativa o sininho Porque logo Que você ativar Já vai chegar as notificações Dos vídeos novos Que são postados Todos os dias lá Viu E ó Tem a caixinha de pergunta Lá no Instagram Da TV Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o stories Da TV Pai Eterno Onde tem a caixinha de pergunta E aí Você vai lá E digita a sua dúvida Tá certo Pra gente poder tirar aqui No programa ao vivo É dúvida sobre A fé Sobre a devoção Pai Eterno Sobre música Então você digita lá Na caixinha de pergunta E manda pra gente Pra gente poder tirar A sua dúvida aqui no ar É isso aí padre E o mês de fevereiro Rodolfo Pois é Já foi Fevereiro Deixa eu te falar uma coisa Você viu o tempo que passou Devagar esse mês Não Rodolfo Nossa Eu achei devagar Eu achei mais lento Do que janeiro Não para com isso Rodolfo Tô te falando Não para com isso É sério Pra mim janeiro Demorou demais Mas fevereiro Foi voando Não achei não Não foi voando Vamos fazer um teste Agora em março Você tá com muita conta Pra pagar né não Rodolfo Também Ah é por isso Quando a gente tá com muita conta Um mês demora Quem não tem Um outro salário Não chega nunca Aí demora muito Ainda mais quem sai de férias Que recebe no outro Outro mês ainda Então tá respondido Não mas o mês de fevereiro Foi rápido E agora em março E a festa de trindade Tá chegando né Rodolfo Pois é Festa de trindade Tá chegando Ó tem novidade aí Viu Tem novidade vindo aí Coisa boa hein Você já preparou Seu carro de boê Cavalo Caravana Ônibus Avião Já preparou a casa O quintal Seu senhor não preparou Ajudando Ajudando os trocados É porque Passado de avião Você compra E helicóptero também né Não passado de avião Você tem que comprar Parcelado Tá caro aí Pois é Você compra 4x3, 4x3 Vai comprando logo Passado de ônibus Não vai achar na época não Porque aqui vai lotar E de helicóptero também Quem tem condição de vir né Pode vir também Não pode De helicóptero Eu peguei medo de helicóptero Por quê? Depois que o meu amigo Fernandão lá do Goiás Caiu de helicóptero Que em Goiás morreu Nunca mais tive coragem Tá certo Mas é perigoso É meio perigoso Você tá doido Você tá doido Você já andou de helicóptero Rodolfo? Não ainda não Eu tenho vontade Não uma vez eu fui andar Mas aí cheguei lá Meu cabelo bagunçou tudo Eu peguei a desistir Meu cabelo bagunçou tudo Aí eu desisti De ônibus de helicóptero Eu vou conversar com a amiga Que tá aqui Que tá aqui Rezar conosco Que maravilha Lindíssima Boa noite Tudo bem? A nossa senhora Todo santinho que tem lá no mundo Pra poder fazer as coisas Pra poder vim cá Meu filho Amém Deus é que vai tomar conta de nós todos Como é que é o nome da senhora? Maria das Mercês de Jesus Maria das Mercês de Jesus Maria das Mercês de Jesus Eu tenho uma graça cansada Eu peço a Deus e a nossa senhora Que eu tô Me ama um bocadinho Pra nós poder viver aqui Se Deus quiser Deus é que vai olhar pra nós todos Se Deus quiser Maria, você vem de qual cidade? Onde você mora? Eu moro na Itaúna Itaúna? É Itaúna é aqui em Goiás? É De Belo Horizonte Ah, lá em Minas Gerais Minas Gerais Lá em Belo Horizonte Então eu ia gastar mais de um dia Um dia, né? Só vem de ônibus? Nós vem de carro De carro É Vem de carro de Itaúna Eu peço meu sobrinho Pra morrer me trazer Que eu não tô prestando não Mas é Deus que vai olhar pra nós Agradeço a Deus Agradeço a Deus e todos os santinhos que tem lá no céu É que tomam conta de nós Dá a nossa saúde e a paz Você já tá com quantos anos, Maria? Eu tô com 91 anos 91 anos? É Graças a Deus, é Esse ano foi 92 É Eu tô Vou fazer 90 agora É E mais Já faz 92 Mais 92 Ah, coisa boa E Deus é que vai olhar pra nós todos Dá a nossa saúde e a paz no mundo Amém Agradeço a Deus e todos os santinhos que tem lá no céu Amém É E pro Pai Eterno? Só quer pedir o quê pro Pai Eterno? Agradeço a Deus, o Pai Eterno Deus é que vai tomar conta de nós Dá a nossa saúde e a paz Saúde, a tranquilidade Amém Só Deus que pode olhar pra nós, né? Amém Essa menina é filha da senhora? É É Segura aqui, filha Você tá boa? Bem, senhor Graças a Deus Graças a Deus Você que cuida da mamãe? É Tô lá com ela Você tá com ela? Como é que é o seu nome? Maria Evanir de Jesus Fica de frente ali pra câmera ver vocês duas aqui A Ebudita Maria Evanir de Jesus O Brasil intervendo Você cuida da mamãe lá? Em Itaúna? Sim Tem mais quantas irmãs que cuidam dela? São três São três Nós são três Porque morreu dois Então são três É Os dois mais caçula Morreu Mas A menina minha também morreu Mas O meu marido também morreu Ah não Mas Só Deus Deus é que sabe a hora, né? Deus é que sabe a hora da gente, né? E aí O que que o senhor quer pedir pro Pai Eterno, filha? Ah Eu A mãe A minha mãe assiste televisão o dia inteiro Aí eu falo assim Mãe Eu agradeço muito a Deus Que tem mandado esses padres maravilhosos Porque Eles que Nem que dão alegria pra gente Que segue Passa a seguir, né? Deus é que vai olhar pra nós A nós da saúde A paz Da qualidade no mundo Porque senão A gema Coração da gente É triste Não é Mas só Deus tem a dor Mas Deus está conosco, né Maria? Está conosco Amém E aí então só fica lá Cuida da mãe É Ajuda Assiste a TV Pai Eterno É TV Pai Eterno Graças a Deus E agradecendo a Deus Pelo espadro que Deus Te mandou pra nós, né? E Minas Gerais Está bom? Ou está Está chovendo? Ou está frio? Não Não está igual aqui Está igual quente também Não está chovendo muito não É, porque Minas Gerais Quando fala que está frio Meu irmão Você põe três blusas lá E o trem Quaia É É isso mesmo Né? Deus é que vai olhar pra nós A nós da saúde E a paz Amém Vamos rezar a Ave Maria? Vamos Ave Maria Cheia de graça Senhor E convosco Bendita o fruto Vosso entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai eterna Abençoa a senhora Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muita saúde Paz Obrigado Senhor Até vindo aqui Viu? Abenço a Deus E toda a nossa senhora Que toma conta De vocês todos Amém Obrigado a senhora Obrigado Obrigado Deus abençoa Sua benção O Senhor te deu a benção Te dá saúde E a paz Amém A senhora também Vamos lá um pouquinho Aqui ó Aê Com aquele rapazão Bonito aí Benção do Pai Eterno Gente Ó 91 anos Para 92 E forte Animado E rezando bonito Graças Vindo para a Eterno Deus é misericordioso É bom E é A graça de Deus É abundante Tem um casal Que vai falar comigo Aqui Que está aqui também Hoje No Santuário Matriz Por favor Chega mais para cá Um pouquinho só Senhora Boa noite Boa noite Tudo bem Tudo bem Qual o seu nome Meu nome é Vani Vani Tudo bem Vani Tudo bem Graças a Deus Vocês vieram de onde Vim de Ponta Grossa Paraná Ponta Grossa Paraná Eu conheço Ponta Grossa Ponta Grossa É uma cidade linda 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 Limpa Bonita Maravilhosa Igrejas maravilhosas Um povo bom Povo acolhedor Benção do Divino Para Eterno A todo povo Rio Grande A todo povo De Ponta Grossa A todo povo Paranaense A todo povo Catarinense Enfim Todo povo sulista Benção do Pai Eterno Benção de Deus E você Vani Está bem? Estou bem Graças a Deus Graças a Deus Está animada? A primeira vez que você está aqui? Não Sempre vem Sempre vem? Quatro anos que eu venho Graças a Deus Coisa boa E para esse ano Dessa vez O que você quer pedir Para o Pai Eterno? Ah Que eu pedir saúde Para meu marido Para meus filhos Para meus netos Dos bisnetos Amém Paz para todo mundo Então você vem cá Dessas vezes Não é a primeira vez Já é de casa Sim É de casa O que o senhor quer pedir Para o Pai Eterno? Falar com Deus hoje? Eu quero pedir saúde Para nós Para toda a nossa família E também E também Que Deus Essa pandemia Que agora foi embora Mas essas enchentes Que Deus Dê Calma Essas enchentes Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Para cuidar do povo Não é? Para cuidar do povo Que cuide do povo Pai Cuide desse povo Que é vosso povo Divino Pai Eterno Das famílias Das casas Das crianças Pai Dos abrigados De tanta gente Que precisa do Senhor Não é mesmo? Rezemos ao Divino Pai Eterno Nossa Senhora está no meio Lá Nossa Senhora está no meio Da imagem do Pai Eterno Ela intercede constantemente Por nós Rezemos juntos Uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Divino Pai Eterno Dignar e abençoar Gilberto e Bania Abençoar esta casa Filhos, netos Dê a saúde E a paz A esta família E a todos Que rezam conosco Nesta noite Abençoada Pai Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigado Sejam sempre Muito bem vindos Amém Amém Leva as penas Do Pai Eterno Para a família Amém Amém Benção do Pai Eterno Benção de Deus Para o Brasil inteiro O Brasil O Brasil passa aqui Vem gente de Minas Gerais Rio Grande do Sul Tanto canto Norte, Nordeste Sul, Sudeste O Brasil inteiro Está na TV Pai Eterno Está em Trindade Está no Santuário Do Pai Eterno E agora a gente vai rezar Um testemunho A gente vai ler Um testemunho De graças alcançadas Milagres Graças Benção do Pai Eterno Vamos lá Juntos meio fio e fiquei desacordada, fui levada para o hospital, realizei alguns exames e fui constatado que eu havia quebrado algumas costenas, havia uma grande preocupação com coágulos na cabeça, eu não conseguia dormir por causa das fortes dores, principalmente na cabeça, fui internada novamente e fiquei 10 dias no hospital, tudo era muito perigoso, pois eu estava com 78 anos e uma cirurgia na cabeça seria de grande risco, com fé eu assistia a novena e pedia ao Divino Pai Eterno que me curasse, aos poucos fui melhorando e hoje estou muito bem, levo uma vida normal, como forma de agradecimento, continuo acompanhando as novenas do Divino Pai Eterno e tomando sempre água benta, obrigado Pai pelas graças recebidas, pela graça alcançada, amém Orildes, amém Orildes lá do Caxambu do Sul, que testemunho lindo, maravilhoso, de graça, de milagre, não é minha irmã? milagre, graça, renascer em Cristo Jesus, benção do céu, benção de Deus, nós vamos agora para o intervalo, é rapidinho, rapidinho e a gente volta já já... Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável Convertei-vos e credes no Evangelho, eis o tempo favorável É tempo de quaresma, é tempo da quaresma, é tempo de conversão, é tempo de olhar para dentro de nós mesmos e voltar o nosso coração a Deus, hein? É um reencontro, um encontro com Deus, consigo, com o próximo, é tempo de reconciliação, é tempo de oração, é tempo de penitência, benção, benção, benção do Pai Eterno E olha, é tempo também da campanha da fraternidade, hein? Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer, está dizendo aí o lema, hein? É a palavra de Jesus, é a palavra de Jesus para você, para nós Dai-lhes vós mesmos de comer, campanha da fraternidade 2023 Olha, ajuda a partilhar aí, hein gente? Partilhar o dom, partilhar o alimento, partilhar a vida, muita gente nas periferias da vida aí, ó Uma alimentação por dia só, hein? Muita gente aí, ó, passando dificuldade, hein? Passando dificuldade, hein? Então você é convidado a um gesto concreto, gesto concreto de ajudar o irmão, de ajudar o próximo aí No Brasil e no mundo inteiro, muita gente passando fome, hein? Muita gente, ah pá, no meu meio eu não conheço ninguém Talvez, graças a Deus, você não tem ninguém do seu lado aí que passe Mas nas periferias da vida aí, ó Muita gente, nos centros da cidade, nos bolsões Muita gente precisando, hein? E a gente tem que ser parceiro, tem que ser irmão Somos irmãos, filhos do Pai Eterno E aqui também um gesto concreto pela TV Pai Eterno, hein? Os filhos e filhas do Pai Eterno No telefone 62-3506-9800 Você também faz o seu gesto concreto, hein? O gesto concreto da quarenta Olha o calceta, olha os meninos atendendo aí, ó Meninado aí, atendendo, muitas famílias aí trabalhando Ó, meninado atendendo o telefone Essa menina é danada, hein? Essa é campeã de audiência, hein? Benção do Pai Eterno Tudo para atender você, para você fazer o melhor Ó, João Neto aí, ó Menina aí, inteligente, já foi para o seminário Fugiu, danado Em bênção do Pai Eterno, é bênção de Deus Liga, liga agora 62-3506-9800 62-3506-9800 Acesse o portal Pai Eterno Vai lá no Google Escreva PaiEterno.com Tá aqui, ó PaiEterno.com Vai lá no Google Ou no telefone Liga agora Liga, tem gente do outro lado para te atender, hein? 62-3506-9800 Padre, mas o meu... Minha parte é pouco Padre, é 20 reais 30, não interessa não, gente Não estou falando de valor De quantidade, não O pouco Com Deus é muito Nossas obras sociais Atendem mais de Quase duas mil crianças Por dia Entre idosos Crianças E é muita gente sendo atendida Famílias, enfim Aí, ó As meninadas aí, ó Recebem almoço Recebem café da manhã Recebem lanche Formação Tem esporte Tem lazer Tem balé A meninada aí tem Três centros sociais grandes No Ponta Caiana No Trindade 2 Ali, no Samara Lá do outro lado Lá no Mariápolis É muita gente É muita criança E tudo isso é gratuito, hein? Paga nada não, hein? São as nossas obras sociais Atendendo muitas, muitas crianças Muitas famílias Tudo isso é bênção do Pai Eterno Esse aí foi o trabalho que eles fizeram lá Na época do Carnaval Cultura, arte, beleza Bênção menina linda, hein? Pai Eterno abençoe todas as crianças do Brasil Todas as crianças do Brasil Liga agora 62-3506-9800 62-3506-9800 Isso tudo é trabalho gratuito Que a gente faz para a comunidade local E para as comunidades próximas de Trindade E outras cidades Amém Bênção do Pai Eterno E agora, hein? Agora eu vou falar com uma família maravilhosa Que está aqui comigo Senhor Francisco A dona divina As filhas também Vem cá ou não? Vem depois Vem depois O senhor está bom, senhor Francisco? Muito bom, graças a Deus O senhor está bom, bacana Bacana aqui Com saúde, muita saúde Amém, amém Deus do Pai Eterno Amém O senhor estava me falando ali na hora do intervalo O senhor mora aqui pertinho 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 Aqui perto do Veracruz É perto do Veracruz É, no caminho de Trindade É, no caminho de Trindade Antes de vir para cá O senhor morava onde? Morava em Brasília Brasília É Já tem 14 anos o senhor está aqui 14 anos que estou aqui já Graças a Deus O senhor está com quantos anos hoje? Hoje estou com 74 74 Faz aniversário esse mês? Esse mês Mês de março Mês de março agora Dia 18 Olha lá O Brasil inteiro Quer ver o senhor Está vendo? Ah, está bonito Seu Francisco A casa que tinha em Brasília E falou Vamos morar perto do Santuário do Pai Eterno Isso Trouxe a família E veio para cá Família Está aí Graças a Deus O que o senhor quer pedir para o Pai Eterno? De saúde, né? Para a gente Para a família, né? Amém E Deus toma conta da gente Porque A gente está pelejando para viver nesse mundo Amém Né? Agradecendo sempre aquilo ali Amém Dá para a gente, né? Amém Né? Tudo bem Agradecendo e pedindo para ele dar força Para a força Força e saúde Amém, amém Passa o microfone para o Dom Divino Deixa eu falar um pouquinho com ela aqui Ô, Dom Divino O senhor está boa, filha? Também Graças a Deus Graças a Deus O senhor está animada? Estou animada O senhor gosta de vir, entende? Gosto Graças a Deus O que o senhor quer pedir para a Eterna, Divina? De paz, amor, esperança Livrar a mãe da guerra, da fome, da peste Amém Dos vícios do alto, das drogas Amém Fala pertinho aqui, assim Amém Tudo isso, né? Benço para toda a minha família Amém Que mais se quer nessa vida E ver essa família unida, né? E agradecer a Deus por tudo Tem nove netos e três bisnetos Moram em Brasília, meus bisnetos Amém Nove netos e três bisnetos Moram lá em Minas Gerais Minas Gerais Benção do Pai Eterno Benção do Pai Eterno para toda a família Da Dona Divina Que é a esposa do Senhor Francisco Para todos que são devotos do Divino Pai Eterno Benção do Pai Eterno para o Senhor Vamos rezar a Ave Maria? Vamos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pai Eterno abençoe vocês Saúde, proteção Benção todo dia Para casa, para a família Com muita alegria Muita paz do Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Aí depois você deixa o direço com o menino Que nós vamos lá comer um quiabo Um frango com quiabo Hã? Aqui pertinho, ué? É, é Não, eu vou lá Vai lá Vamos pegar o penoso lá Tchá! Ah, vai lá com Deus Amém Senhor Francisco Que até mais Amém Amanhã estamos na missa Sábado, sábado só vem Coisa boa Cinco e meia Amém, amém Amém É bênção do Pai Eterno Gente, é muita gente devota É muita gente abençoada Coisa, coisa, coisa boa E a gente vai ver agora Mais um testemunho de graça alcançada Mais um testemunho Tantos testemunhos Tanta graça alcançada A Vitalina Ramos Dos Santos A Vitalina lá de São Francisco Do Guaporé Rondônia Ela diz Em dezembro De 2019 Meu filho Minha nora Minha neta E eu estávamos indo Para uma festa De casamento Quando o carro Soltou as duas rodas As duas rodas Traseiras E foi em direção Esta grande graça alcançada Amém Vitalina Amém Vitalina Ramos De longe De longe Rondônia Benção do Pai Eterno Benção do Divino Pai Eterno Benção do céu Benção Tanta graça alcançada E eu vou falar com as meninas Que estão aqui Vem cá por favor Que eu vou falar com mais Tem mais devoto aqui No santuário Coisa boa Boa noite Meu pai Tudo bem Tudo agora Tudo bem Melhor agora Amém Qual o seu nome Sandra Tudo bem Sandra Melhor agora Você é filho do Francisco Que estava aqui Sim Do meus pais Coisa boa Sandra Estamos muito felizes De estar aqui com vocês Porque são vocês E esse programa maravilhoso Que fortalece a nossa fé Muito obrigado E assim Eu queria também Colocar aqui Homenagear o Rodolfo Que ele toca muito bem O Rodolfo Obrigado Obrigado Você gosta de tocar? Amo Dá um abraço dele lá Ah você está brincando Vai lá pessoalmente Eu te adoro Aê O Rodolfo é cheio de funk Gente Esse programa aqui Obrigada Se eu tomar cuidado Ele toma o meu programa aqui Desse jeito É bem super É É emocionante Assim a gente saber Que tem pessoas Igual vocês Que expressam a fé Amém Muito obrigado Para a gente aqui De Goiás Amém Do Brasil inteiro também E que as pessoas Possam saber A importância De vocês estarem aqui Nesse momento Porque a gente Está vivendo momentos Muito difíceis Principalmente assim Com as coisas Que a gente assiste Na televisão Que se não fosse vocês Ainda bem Que vocês existem Amém E eu agradeço A essa região Centro-Oeste Que é o coração Do Pai Amém Sandra Muito obrigado E realmente Gente Realmente a Sandra Está falando uma coisa séria Tanta coisa que Não compensa Na televisão Hoje em dia Tantos crimes Violência E a gente não Tira um tempo Para rezar Você chega do serviço Chega cansado Do trabalho E aí vai ligar Com tanta coisa Que ainda Vai te tornar menor Não Não Ligue aqui No nosso canal É oração É bênção É fé É animação Conversão É conversão É bênção Para você Para a família Ah não pega tempo Outra coisa Não é Rodolfo Bênção Vem para cá Que aqui é melhor Aqui é melhor Sandra Você quer pedir o que Para o Pai Eterno Eu quero Pedir ao Pai Eterno Nesse momento É a conversão Dos assassinos Do meu filho Amém É hoje Nós estamos na missa Dele Sétimo dia E que o Pai Eterno Possa converter Esses corações Com que fizeram Tanta maldade Que meu filho Perdeu a vida Com 23 anos Então nós estamos Hoje aqui 24 Então assim É que o Pai Eterno Possa fortalecer Essas pessoas Que se entregam Ao mundo das drogas Porque a droga Só traz isso É esse fim Que é a morte Tão cruel Que traumatizam As pessoas Que tiram Do seu método De vida Que não tem coisa Melhor do mundo Do que a vida Que Deus nos deu Porque eu acho Que viver Já está difícil E mais nesse mundo Do tráfico Que não é Para qualquer família Que sirva de exemplo Também E para as outras famílias Que tem o mesmo problema Que não é mais meu Agora do Pai Eterno Amém Tem sete dias Que foi pro céu Hoje Começa o sétimo dia Você está forte Porque você tem fé Isso Você tem fé Sua fé no Divino Pai Eterno É o máximo Amém Amém É convicta Família que está aqui A gente está dando testemunho A Santa está dando testemunho Com os pais dela Está aqui É lógico que chorou Sente saudade Mas está de pé Porque sabe que Deus é mais E está pedindo A conversão dos próprios Que tiraram a vida Do filho dela Olha que testemunho De vida gente Que testemunho maravilhoso Que às vezes você não compreende Está do outro lado aí E às vezes quer vingança Às vezes quer outra coisa E ela está pedindo A conversão deles Que eles voltem o coração Para Deus Está vendo Está vendo que testemunho Ao vivo Eu não tinha planejado Nem sabia que ela estava No sétimo dia Do filho dela Aqui Nem sabia E ela está dizendo aqui Que está rezando Pela conversão Daqueles que tiraram A vida do filho dela Há sete dias atrás É um testemunho Maravilhoso Para o Brasil inteiro Entender O que é ser cristão É isso aqui Ser cristão É isso aqui Rezar pelos algozes Do filho dela Rezar por eles Rezar pela conversão Dos algozes Dos filhos A gente fica emocionado Aí agora Não é? Lindo Não é padre? Maravilhoso Parabéns Deus te abençoe Minha filha Ana Luísa Deixa ela rezar comigo também Oi Ana Luísa Oi Tudo bem filha? Tudo bem Deus te abençoe O que você quer pedir Para o eterno filha? Ah eu quero pedir Algo bem próximo Assim dele mesmo lá Que ele receba Meu irmão lá É O meu irmão era muito sapeca É E brincava muito E era muito carinhoso Com a gente Infelizmente ele se perdeu Assim Nesse mundo Mas a gente não pode julgar Porque cada um tem A sua caminhada Nessa terra Infelizmente foi tirada A vida dele De uma forma muito triste E trágica Mas a gente aceita As coisas de Deus Porque Deus sabe Que faz sempre E aí como ele está lá Agora com Deus Que ele só Receba o meu irmão lá Com certeza vai receber Porque Deus é maravilhoso De braços abertos E que É um anjinho Porque é o Miguel O nome Miguel Por causa do Carlos Miguel Por causa do Miguel Arcanjo Que meus pais colocaram Amém Amém Ana Maravilha A oração da Ana Também Da irmã E com certeza O Carlos Miguel Está no céu Porque o Divino Pai Eterno Ele é pai de Jesus Cristo E Jesus veio ao mundo Diz o Evangelho Não é para os sadios Para os sãos Ele veio para aqueles Que são enfermos Doentes Que às vezes Que às vezes São levados pelo vício Seu irmão Como tantos jovens Coitados São tomados São levados Para um amigo Por uma situação E depois De um encontro Ele não consegue sair E ele era um rapaz Mesmo que ele se perdeu Mas ele tinha um coração Muito bom Mas ele era muito ingênuo De verdade Ele era muito ingênuo Assim nas coisas Mas tinha um coração Muito bom Era muito bom Na nossa família E é um rapaz Que está no céu É um intercessor Para vocês Pode rezar por ele Sempre que puder Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Pai eterno Abençoe Fortaleça a família De vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Deus abençoe Tchau Sandra Vai com Deus Filha Deus abençoe Opa Tá bom Obrigado Benção do Pai Eterno Benção do céu Fala assim brincando Com o Rodolfo Mas sem o Rodolfo Eu não teria esse programa Aqui jamais Obrigado Benção do Pai Eterno Vamos junto Para o intervalo Já já A gente volta Benção do céu Lembra Senhor O teu amor Fiel para sempre Que os inimigos Não triunfem Sobre o povo De suas angústias Ó Senhor Libra a tua gente Senhor meu Deus A ti elevo a minha alma Lembra Senhor O teu amor Fiel para sempre Que os inimigos Não triunfem Sobre o povo De suas angústias Que os inimigos Que os inimigos Sobre o povo De suas angústias Ó Senhor Livra a tua gente É benção do Pai Eterno É benção de Deus É benção que vem do céu É tanta coisa boa Gente É tanta gente Rezando conosco Nessa noite abençoada É tanta gente Participando do programa Boa noite meu Pai É maravilhoso É maravilhoso Rodolfo Sabe quem está assistindo A gente nesse momento Quem Padre A Célia Valadão E Célia Valadão E o Valadão também E o Valadão Que é a esposa dela Rapaz Você não vai nem dizer Porque o Valadão Não larga a barra da saia Larga não Não larga não Rapaz E ele é assim ó Aquele espectador Fiel nosso que também Rapaz É Ô Valadão Você não larga a barra da saia Não é bobo não Moço Você tem um cantor Dentro de casa Uma mulher danada Bom pra cantar Desse jeito Bonita Não pode largar mesmo Não larga a saia Ô falando isso séria Sábado que vem É nosso programa Ah eu vou convidar de novo Ó Sábado que vem agora Dia 4 Nós temos a missa Nós temos a missa Às 5h30 da tarde Às 17h30 Ali no canteiro de obra Da nova casa do pai Porque todo sábado A gente tem essa missa Da 5h30 transmitida Não é mesmo Pela TV Pai Eterno E pela rede de vida De televisão E o padre Marco Aurélio Que é o novo reitor E eu também Aqui o parco da cidade E o padre Sidney Que é o prefeito Nós todos juntamos E decidimos fazer a nova A missa A missa no primeiro sábado do mês A cada mês Lá na obra Da nova casa do pai Então essa missa Da 5h30 vai ser lá Vai ser lá no canteiro de obra Ah vai ser no meio do mato Não Não Vamos matar o Jim lá Colocar a cadeira É Rodolfo vai ficar cercando lá Vai ficar de vigia lá As vacas Para não passar no meio E a gente vai estar A gente vai estar lá Vai ser uma missa Vai ser um palco Palco Iluminação Ah de noite Vai ter iluminação A hora que escurecer Vai ser show Show de bola a missa Sábado que vem agora 5h30 da tarde A partir das 5h É a missa 5h30 né 5h30 5h30 até as 7h E acabando a missa Eu já invado o palco lá Porque na verdade É o altar lá A gente vai lá Tirar tudo certinho Bonitinho Conforme manda a liturgia E vai começar o programa Boa noite meu pai Lá mesmo no local Eu, Rodolfo A Célia Valadão Valadão não precisa nem falar Que vai estar lá A banda Aqui a menina sanfoneira Vai estar lá também Rodolfo Vai Claro Se você for nessa missa Vai ver o maior sanfoneira De Goiás Ele e o Pinóquio O Pinóquio não está aí Mas está o O Amin O Amin é bênção do Pai Eterno Vamos estar lá junto Vai ser uma festa Vai ser festa Lá no local Vai ser show Pois é Lá no local de obra No canteiro de obra Da Nova Casa do Pai Sábado agora A partir das 5h30 A Santa Missa E depois às 19h O programa Boa noite meu pai Especial É verdade Mais que especial E padre E olha Antes do senhor falar O destaque da noite Tem gente assistindo A gente que está doidinha Para o senhor falar o nome dela É Dona Vitória É Dona Vitória Dona Vitória Você está boa Tudo bem Dona Vitória Mãe da nossa amiga Ana Da Rona Bíncia do Pai Eterno Assiste todo dia Viu padre Mesmo Maravilha E ela sempre Quando eu encontro com ela Ela fala Gente esse programa Vocês é bom demais A conta Ô Dona Será que ela não faz Um pão de queijo Para nós lá não Uai Vou ficar sabendo amanhã Amanhã Eu vou ficar sabendo Se a gente ganha Uns pão de queijo Não Faça o favor Dona Vitória Faz um pão de queijo E chama nós Nós é boa Mas gosta Nós é careca Mas a gente gosta Pão de queijo Né padre Bíncia do Pai Eterno E agora a gente vai A gente vai nada mais Nada menos Para o destaque Na noite de hoje Que é o programa Da nossa amiga Célia Valadão Ela está assistindo Porque daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Às 21h30 Está o programa Bons Cantos Da Célia Valadão Valadão está do lado Valadão Marcando presença Às 21h30 O programa Bons Cantos Hoje Hoje Maravilhoso Atrações musicais Um bate-papo Descontraído Imperdível Vem Célia Valadão Imperdível Vem Célia Valadão Bíncia do Pai Eterno Para você Minha amiguinha Bíncia do céu E o Alô Devoto O Alô Devoto De hoje Vamos falar Da evolução Da obra Da nova casa do Pai Aí ó Você vai ver Como é que está lá Para sábado Você está lá Vamos acompanhar Os detalhes Do lado direito Da obra O engenheiro André Camargo Ô André Camargo Pena que você é Vila Novença Enfim Vai explicar Com detalhes Sobre a estrutura Vamos acompanhar Na obra A construção Da nova casa do Pai Que fica em Trindade No estado de Goiás Não para Os trabalhos Estão sendo feitos Com muito amor E carinho Para acolher Os milhares De devotos Do Divino Pai Eterno Que chegam A Trindade Em busca Da renovação Da fé E do amor É possível Ver os ambientes Ganhando forma E ter uma ideia De como vai ficar O novo santuário Após a sua conclusão A obra está sendo feita Em um formato De uma cruz E agora Nós vamos te mostrar Como estão Os trabalhos Do lado direito Da cruz O engenheiro André Camargo Responsável Pela obra Acompanhou A nossa equipe E contou O que está sendo feito No local Nos últimos dias Especialmente No lado direito Do projeto E aqui no braço direito Está acontecendo A parte estrutural O que a gente Construiu Do lado esquerdo Da cruz A gente vai construir Aqui do lado direito As atividades Tomaram em agosto Então a gente está Dando andamento Na construção Da parte estrutural Aí é bom frisar Que são lados idênticos São estruturas idênticas Então hoje A gente está dando Continuidade A parte de concreto Aquelas etapas Ali de montagem De cimbramento Colocação de forma Coloca a armadura O aço Ali dentro da forma E depois joga o concreto Aí depois a gente vai mostrar Aí retirando Toda essa estrutura Até a gente Entregar a estrutura Pronta Foi o que a gente fez Ali no lado esquerdo Da cruz Então o lado direito Da cruz Estamos dando Andamento Na parte estrutural É possível ver Bem de perto O andamento Da construção E ter uma real noção Do tamanho Que será a nova Casa do Pai Uma verdadeira Obra de arte O André Conta que as atividades Estão evoluindo A obra é muito dinâmica Então várias coisas Acontecem ao mesmo tempo Hoje a gente tem A atividade Então naquele processo De construção A gente monta Todo o cimbramento Aquela estrutura De forma De escoras Joga o concreto Ali e depois A gente tem que retirar Tudo Então o que a gente Consegue visualizar Nessa escada É que ela está pronta E a gente está retirando Toda essa estrutura E aí a gente consegue Ao mesmo tempo Verificar Que tem outra Atividade em andamento Que vai seguir As mesmas etapas A gente pega o projeto Analisa o projeto Coloca forma Simbramento Concreto E aí a obra Vai evoluindo E vai avançando O projeto Conta com um planejamento Detalhado E equipes Estão empenhadas Para fazer o melhor trabalho Para uma obra Desse porte Ela tem Todo um planejamento Todo um planejamento Em cima da parte financeira Dos custos Da parte de fornecedor Então a gente preocupa Muito com todas As etapas Então as vezes Vocês veem a gente Falando Setor A Setor F Lado direito Lado esquerdo Da cruz Isso é porque Para a gente A engenharia A gente vai setorizando A obra A gente não consegue Trabalhar nela Como um todo Então a gente Setoriza Para trabalhar Cada setor Controlar Cada atividade Então a gente tem O controle De fluxo financeiro Controle de execução Controle da atividade Que vai entrar Da empresa Que a gente tem Que contratar Então tudo isso Faz parte Do cronograma Da obra Então quando a gente Fala A gente está Programando uma atividade Então tudo isso Está sendo elaborado Ali no escritório Para que depois A gente mostre Para vocês O que está acontecendo Então o que a gente Vem mostrar Já é fruto De um trabalho Que vem acontecendo Às vezes Há seis meses Um ano E é bem nesse lugar Aí que vai acontecer A missa sábado É bem nesse lugar Onde estava o André Perto da escadaria Embaixo Rodolfo E se chover Não vai molhar não Porque vai ter a cobertura Lá Benção do Pai Eterno Benção de Deus E agora o momento De oração Momento de fé Momento de você Entregar sua vida Ao Divino Pai Eterno Eu toquei com a família Do Francisco E da Dona Divina Com a Sandra Que entregou o seu filho Hoje Essa semana Sétimo dia Na casa do Pai Nas bênçãos do Pai E vamos rezar juntos Cantar junto com essa família Todos juntos Senhor Preciso te dizer Que é impossível Me esquecer Que não estou só Nessa batalha Entre o bem E o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale Minha fé Tanto guardar Se perseguido A quem eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Viver Viver experiência Viver experiência De sobreviver Viver Viver Para mim É Cristo Morrer Para mim É ganho Não há Não há outra questão Todos os nossos irmãos Irmãos e irmãs Todos aqueles que estão Junto de Ti De modo especial Esse jovem E todos os jovens Da nossa Da nossa família Pai Abençoe também A água Que vossos filhos e filhas Colocam diante da TV Do monitor Todos que dela tomarem Fora as perdidas Tenha saúde A bênção A proteção Hoje e sempre Abençoe Pai eterno A nós Abençoe esta família Abençoe o Brasil E toda a juventude Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Boa noite Meu Pai Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale Minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Amém Viver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Não há outra coisa O que eu não for É só Não é momento